Meu Deus do céu, gente! Hoje a gente vai ter que correr porque simplesmente... Estãozinho, a gente tem um village do bem e um village do mal, moço, e a gente tem que fazer escolha pra saber qual que vai ser que a gente vai escolher, mano, ó. Só que aí que tá, gente, ó, o anjo... O anjo não, no caso, o village do mal, ele simplesmente vai tentar matar a gente, porque ele é do mal, entendeu? E, meu, que o village do bem, ele vai dar itens pra gente, Estão, eu acabei de ganhar uma... Uma arminha! Prende ele! Corre, 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 corre que dá tempo, corre que dá tempo! Meu Deus do céu, mano! Basicamente é isso hoje, gente! Então a gente sempre tem que estar perto daquele village ali, mano, que é o village do bem, mano. Estãozinho, caraca, ele é bom que ele dá... Ó, eu já ganhei aqui uma arminha aqui que pode ajudar a gente contra o village do mal, hein, moço? Não vou mentir pra você não, hein? Gostei, gostei! Mas, gente, seguinte, olha, antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, vem fazer parte aqui da nossa família, Se inscreve pra gente alcançar a marca aí de 300 mil inscritos, fechou? E está... Eu ganhei massa dourada! Eu ganhei massa dourada! Mano, grava pra mim, grava pra mim, grava pra mim, grava pra mim, grava pra mim! Toma, 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 toma! O que você ganhou, o que você ganhou? Eu ganhei também aquela arminha que solta água! Ah, nice, velho, nice! Fechou, mano, ó, o village do bem, ele tá literalmente ajudando... Acertei ele! Acertei ele! Corre, 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 corre! Mano, o village do bem tá literalmente ajudando a gente aqui, Stanzinho, ó, vamos ver se essa vila, a gente consegue itens OP aqui pra gente, né? Por exemplo, sei lá, mano, qualquer item, na verdade, ó, comida a gente tem! Entreguei um peitoral! Um capacete, na verdade! Meu Deus, o village do bem me deu um peitoral, me deu um peitoral! Caraca, me deu um capacete, quer dizer... Tô todo bugado aqui, velho, meu Deus do céu, mano, ó! Tá, ó, pra você que não sabe como que funciona, gente, o village do bem, ele vai seguir a gente! Só que aí que tá, o village do mal, ele também vai seguir o village do bem, velho! Então, Stanzinho, resumindo, a gente tá um pouco ferrado, filho, a gente tá um pouco ferrado! Toma aqui, Stanzinho, vou te dropar metade aqui pra você! Pega aí metade do pão! Ó, e eu já vi que tem uma casinha ali, ó! Ah, gestão, por que você fez isso com o do bem, Stanzinho? Foi o do mal! É o do mal que a gente tem que ficar... É o do mal que a gente tem que tomar cuidado, filho, ó, é o do mal, o do bem! Aquele é o do mal, aquele que tá flutuando? Esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse de... Bate... Ai, eu não tô enxergando ele, Paulinho, eu não tô enxergando ele, Paulinho, ele tá invisível pra mim! Meu Deus do céu, Stanzinho, deixa ele te matar, porque o anjo do bem ficou bolado com você, mano! O anjo do bem, o anjo do bem, não, o village do bem, que simplesmente ajuda a gente aqui no rolê, ficou bolado com o Stanzinho, porque ele... Meu Deus, porque o Stanzinho... Eu não tô enxergando, eu não tô enxergando, cadê eles? Eita, ganhei... Você não tá enxergando eles? Não, pra mim ele tá invisível! Caraca, só eu que enxergo! Mano, que OP, velho, que OP! Então fechou, então, Stanzinho, eu acho que eles tão literalmente me seguindo, ó! Ganhei aqui, Stanzinho, mais uma calça, moço! Ó, anda perto de mim aqui, então, que eu vou te falar... Stane, ele tá perto de você, tipo isso, entendeu? Aham, beleza, beleza, beleza! Cadê, cadê você, cadê você? Eu tô na minha morte, tô aqui na fila! Ah, tá, tá, tô voltando então, moço, tô voltando aqui, ó! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó! Tá me vendo? Uhum, tô aqui, velho! Nossa, eu ganhei mais maçã dourada, velho! Boa, boa, boa! Vou até comer uma aqui... Não, não vou comer uma, não, vou comer uma, não! Ó, Stanzinho, vem aqui comigo, moço! Ó, vem aqui comigo, porque o Vilas do Mal, ele tá literalmente seguindo a gente, mano! O nosso objetivo, gente, é tentar, meio que morrer o mínimo possível, velho! Ou então, não morrer, né? Nossa, o Vilas do Mal me deu maçã! Boa, boa, boa! Só que no caso do Stanzinho, ele já... Eu tenho, eu tenho! No caso do Stanzinho, ele já foi atingido, mano! Ô, Stanzinho, olha o que que tem aqui, moço! Opa, que isso é um trovador? Outros villages! Cuidado, você também bateu! Corre, 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 corre! Mano, olha que top que é esse lugar! Morreu? Meu amigo do céu! Mano, tem... O bicho tá correndo atrás de mim agora, Stanzinho! Vem pra cá, moço! Vem pra cá, moço! Tô chegando, tô chegando! Mano, tem muita coisa legal aqui nessa parada, velho! Caraca, que zica! Que doido! Que doido, mano, que doido! Mas o Vilas do Mal tá seguindo muito eu, velho! Tá me seguindo muito! Tá, eu vou ter que fazer alguns equipamentos aqui pra mim logo agora de começo! Vocês me perdoam, gente, mas eu vou quebrar a casa de vocês aqui, velho! Não tem como quebrar, não tem como quebrar! Me ferrei, me ferrei! Me referi! Ai, o Villager tá atrás de mim! Esse Villager tá atrás... Meu Deus do céu, tá difícil, hein? Ele é muito forte, né, Stanzinho? Caraca, como ele é forte demais! Tá, ó! Seguinte! Eu tô tentando aqui, então, fazer os itens primários aqui do Minecraft, né? Vamos ver se a gente consegue enquanto a gente é perseguido por esse Village do Mal, mano! O legal... Beleza! É que pelo menos ele tá atacando o Stanzinho, né? Ele teleportou até mim! Só que ele não me viu! Ele não me viu, Stanz! É sério? É sério! Vai dar pra mim fazer esse equipamento! Calma! Calma! Cara, eu não tô conseguindo quebrar nada! É! Não tem como quebrar aí nesse lugar! É sério? É sério, é sério! Eu vou tentar mais coisa, então! Você perdeu? Eu perdi! Nossa, você vai ter que conseguir mais coisa, então, Stanzinho! É, literalmente você perdeu mesmo, velho! Perdeu mesmo! Tá, fala o seguinte! Vem, tenta chegar aqui onde eu tô! Ai, Village do Bem! Tô indo, tô indo, tô te vendo! Estou te vendo! Vou morrer! Core! Core! Nossa! Quase morri, velho! O Village do Bem pulou junto comigo aqui, velho! E o do mal foi atrás! Stanzinho! Foi por muito pouco, velho! Muito pouco! Ó, eu vou te dar uma calça aqui que eu tenho, então! Pega aí pra você uma calça! Vou te dropar uma dessa! E um... Beleza, mano! Agora eu vou fazer uma picareta melhor pra mim! Beleza! Uma picaretinha melhor! Stanzinho! Eles estão aqui embaixo, velho! Olha só! Eu vou quebrar aqui só pra você ver, mano! Eles vão subir porque eu quero que o anjo do bem continue me dando item bom, né? Ai, quem subiu do mal! Corre! 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 Vou morrer! Perou! 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 Não! Morri! Mano, que filho da mãe, velho! É muito OP! Tá! Eu morri uma vez! Você morreu quantas vezes, Stanz? Eu morri quatro! Meu Deus do céu! Stanz, só corre, velho! Fica correndo aí e tudo mais! O village do bem, mano, ele tá dando um item repetido pra mim, Stanzinho! E o do mal tá louco atrás de mim, filho! O do mal tá louco atrás de mim, mano! Tá, tá, tá! Vou fazer um parkour aqui! Quero ver ele vir atrás de mim, filhão! Eles estão... Ele voa, Stanz! É... Relaxa! Já consegui pegar os itens de volta aqui, ó! Tô de boa, velho! Tô de boa, tô de boa! Caraca, velho! Que difícil, mano! Na moral mesmo! Calma, calma! Você tá maluco! Cadê eles? Vocês estão vendo? Ah, eles estão ali, Stanzinho! Eu vou tentar chegar perto ali do bem! Vem comigo aqui, ó! Aqui, ó! O bem tá aqui, Stanzinho! Na minha frente, ó! Beleza! Ele me deu uma bota! Ele me deu uma bota! Olha a bota que eu ganhei! Que bota louca! Que bota louca! Calma que alguém tem uma coisa! Tá! Você ganhou uma espadona! Toma, cuidado! O do mal! Toma, o do mal! O do mal tá vendo! O do mal tá vendo! Calma! Eita! Ganhei uma espada melhor! Eita! Toma! Meu Deus! Corre! Corre! Olha a minha CP aqui! Mano, ferrou! Ferrou! Ó, o bom que pelo menos tá chovendo! E quando ele joga... Aí ele vai... Corre! Tá atrás de você! Uh, você acertou ele! Boa! Boa! Nossa, você acertou ele sem ver! Toma, bate nele! Bate nele! Bate nele! Cara, eu vou tentar prender ele aqui dentro! Eu tenho fada atrás de mim, Paulinho! Pera aí! Calma! Eu tô aqui dentro dessa casa! Meu Deus, mano! Tem muita raça diferente aqui, velho! Tem a raça de Endermen! Tem a raça de Orc! Mano, que OP! Que isso? Tem uma menina aí! A Barman! Eu tô sentadinha aqui, ó! Opa, tudo bem? Que top! Vamos conversar com ela aqui, ó! Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu pegar aqui! Ó, tem bastante comida aqui, hein, Sanzinho? Opa! Mas agora eu tô morrendo de fã! Mano, é ela que vende as coisas pra gente, velho! Que legal! Que bom! Ó, tem como a gente fazer troca! Se a gente conseguisse esmeralda, a gente conseguiria comprar maçã dourada! Porque a maçã dourada, normal, a gente já ganha do Village do Bem! Então, é... A gente só precisa de esmeralda! Como que a gente vai conseguir esmeralda? Boa pergunta! Não faço ideia! Boa pergunta! Eu também não faço ideia! Tá, acontece que agora vai começar a ficar mais difícil, ó! Porque além do Village do Mal que tá perseguindo a gente... Simplesmente tem os mobs do Mal agora também, que tá seguindo a gente, né? Então, temos que tomar bastante cuidado! A gente tá me atacando! Toma! Come! Corre, 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 corre! Meu Deus do céu! Que perigo! Que perigo, gente! Meu Deus! Está... Consegui um escudo! Consegui um escudo! Eu tô... Tem um escudo no chão aqui mesmo! Cadê, cadê, cadê? Eu consegui um escudo, olha! Peguei! Não ataquei, seu trouxa! Taca aí agora aqui! Taca aí agora! Vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele consegue me acertar agora aqui, mano! Mano, eu acho que o... Meu escudo sumiu! Meu escudo sumiu! Opa! Calma! Calterado, seu trouxa! Filha do mal! Tá, ele tá atrás de você, Sanzinho! Ele tá literalmente atrás de você, mano! De novo! Pera, pera! Vou defender, vou defender! Opa! Toma aí! Calterado! Opa! Ele não acerteou não, pilantra! Não foi! Era pra acertar ele, na verdade! Calma, calma, calma! Vou tentar prender ele, velho! O pouco tá chovendo e... É menos dano que ele dá, velho! Porque ele dá fogo, né? Vamos ver aqui do lado, calma! Relaxa, relaxa! Mano, que moda de jogo mais legal, velho! Comenta aqui embaixo, gente! Qual que é o próximo que vocês querem que a gente coloque aqui, velho? Primeiro que eu fiz um anjo do bem versus um anjo do mal, velho! E simplesmente a gente conseguiu ganhar com o anjo do bem, né? Só que é que tá... Agora esse aqui do village tá muito mais difícil do que o anjo do mal, velho! Meu Deus do céu! Eu perdi meu cita de novo, cara! Ah, não, você não perdeu no local não, né? Eu perdi no local, né? Porque a gente tá rodeando aqui inteiro... Eu vou morrer, eu vou morrer... Nossa, ainda bem que eu tenho essa botinha que é muito rápida, velho! Ainda bem, velho! Me ajuda aí, o senhor Enderman! Caraca! Cara, você tá aqui nessa... Cara, tem um todo de piso me seguindo! Você prendia todo mundo! Eu tô achando que eu vou entrar aqui na casinha e ficar conversando com a garota, viu? Ixi, olha o estanzinho, gente! Não perdoa uma, filho! Não perdoa uma chance! Aqui, olha, conversar com ela é consegui, tem, meu parceiro! Toma! Caraca, velho! Ô, tem um village no mal me seguindo! Meu Deus, pode vir pra casa agora! Cara, vem pra casa agora, ventre do chão! Cara, bota aqui mesmo, bota aqui mesmo, bota aqui mesmo! Calma, calma, calma! Meu Deus! Nossa, my God! Não, 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 o senhor precisa vir pra cá! Tem muita coisa! Meu Deus, fechei! O que que tem aí, moço? Vem pra cima, aqui, pra cima! Olha aí! Tem um andar de cima! Tem um andar de cima! Olha aí, olha aí! Caraca, velho! Que top! Tá, ó, tem barra de ferro, dá pra gente fazer parte de... Isso não, vai dar pra gente comprar maçã do coisa! Meu Deus, tem diamante aqui também, olha isso! Deixa eu ver! Caraca, velho! Muito OP esse lugar que a gente encontrou! Calma, dá licença! Ah, não dá pra quebrar aqui! Tá, mano, eu vou fazer o seguinte, senhorzinho! Ó, tem outro andar ainda de cima, mano! O que será que tem aqui? Tá, mas não tem como abrir, não tem nada pra fazer aqui! É só deitar mesmo, velho! Caraca, vamos fazer o seguinte, vamos dormir! Vai! Será que tem outro espaço aqui? Tem lá embaixo, tem lá embaixo, velho! Vamos dormir e tudo mais! E aí, talvez, quando a gente acordar... Tem monstro perto aqui! Ai! Tá falando sério? É, tô falando sério! Eu creio que aparece monstro perto! Mano, tá de sacanagem com a minha cara! Não, não tô, né? Aqui, ó, aqui, ó! Não consigo, ó! Monstro perto, tá? A gente vai ter que arrebentar eles, né? Por que que eu pensei aqui agora, Estãozinho? Se a gente consegue, simplesmente, eliminar esses monstros que estão por aqui, é... A gente também vai conseguir, provavelmente, fazer com que esses villagers aqui, ó, do... Do bem e do mal, desapareçam, né? Pelo menos o do mal! Bom, pelo menos é... É o que eu penso, né? Não sei se vai ser realmente isso! O village do mal! Eita, ganhei outro escudo! Ganhei escudo! Ganhei escudo agora! Depois me der, depois me der! Calma! Deus! Tanto de bicho! Tô dormindo, tô dormindo! Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima! Tô dormindo, vai, vai, vai! Calma! Foi, 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 foi! Você tá dormindo em qual? Eu tô na cama, ali, debaixo, debaixo, debaixo! Tá, então vai dar pra mim dormir! Meu amigo do céu, velho! Fechou, fechou, calma, calma! Subi, 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 e... Deitei! Caraca, velho! Que difícil, mano! Que difícil! Vamos ver, então, se agora... Ai, gente, os monstros vão sumir, velho! Pelo menos os monstros do mal têm que sumir, Estãozinho! Eu não sei se os villagers vão sumir, não! Com a certeza que não! Eu tô atrás de você! Pera aí, moço, pera aí! Calma! Cheguei, cheguei! Tá, os monstros do mal estão sumindo! Ah, é, o village não some! O village não... Meu Deus, está... Os bichos não sumiram também, tá? Não, eles não sumiram como assim! Calma aí, eu matei! Cuidado do mal, do mal! Boa, boa, acertou ele, acertou ele, acertou ele! Boa, boa, boa! Toma aqui, toma aqui, toma aqui! Vou te dar isso aqui! Vou te dar isso! Vou te dar... Tem maçã, não? Meu Deus, eu esqueci de comprar maçã, velho! Calma, fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí que ele tá me seguindo! Pode ficar tranquilo, ele tá me seguindo! Tá! Mano, meu Deus, cara, que difícil! Vem cá, mocinha! Eu quero trocar com você por isso aqui, velho! Nice! Estão! Eu tenho três maçãs do capirinx, filho! Boa, meu irmão! Traz pra gente, traz pra gente que a gente vai ficar imortífero! Opa! Ganhei um capacete também, vou te dropar! Vem cá, vem cá, vem cá! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Aqui, boa, boa! Pega aí, pega aí, pega aí! Boa, vou picar essa fecha, hein! Mano, o village do bem, ele é muito... Eu ganhei mais um! Pega esse aqui, ó! Cadê o escudo? Dropa o escudo também pra mim! É, eu só tenho um escudo, eu só tenho um! Tudo bem, boa, 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 boa! Tá, mas acho que eu vou deixar com você, hein! Será? Não, 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 pode ficar com você! É porque você não tá vendo ele, né? Eu tô vendo, eu consigo correr! Pega aí, ó, pega aí! Tá, beleza, beleza! Acho que é melhor, acho que é melhor! Tá, caraca, velho! Pera! Você pegou? Peguei, peguei! Opa, tem outro aqui, pega aqui! Então, tá... Ué! Bugou, eu acho! Bugou, porque pra mim eu tô com ele! Tá parecendo eu com ele? Não, tá... Não, é... Bugou, bugou, bugou! É, isso aqui é coisa invisível, velho! Meu Deus do céu, mano! Ó, Sanzinho, eu acho que o village do mal foi embora! Glória a Deus, glória a Deus! Eu acho que a gente conseguiu sobre... Sobreviver, entre aspas! Não, ele tá ali ainda! Caraca, velho! Que difícil, mano! Que difícil! Mas, querendo ou não, a gente deu uma espécie de prendida nele ali, Sanzinho! E eu ganhei mais... Nossa, velho! Toda hora eu tô ganhando essa espadinha aqui, velho! Meu, meu Deus do céu! Não, Sanzinho, bateu no do bem! Ei! Corre, só corre! Sai desse lugar aqui, sai desse lugar! Ó, vai ali pra vila ali, morre ali pra ele! Que aí você vai conseguir os itens de volta! Mano, o Sanzinho de novo bateu no village do bem! Eu não sei onde ele tá, cara! Mano, meu Deus do céu, velho! Caraca, que village maluco isso aqui, velho! Mas, Sanzinho, eu acho, assim, que talvez a gente tenha ganhado esse modo de jogo, porque o único que tá com a gente aqui agora é o village do bem, mano! Nossa, eu acho que a gente escolheu o lado certo, o lado da força certo, Sanzinho! E agora estamos firme, forte, poderosamente poderoso! Cadê você? Obrigado, village do bem! Tô pegando um item aqui pra conseguir comida, hein? Porque eu tô sem nada! Ah! Cadê você? Que coquei? Nossa! É! Eu acho que agora finalizou com chave de ouro! Sanzinho! Por que que ele te deu? Eu estou full armadura dos deuses! Olha isso aqui, Inquisition! Nossa, que inveja, mano! Ele me deu... Olha pra mim! Caraca, você voa agora? É que eu já tinha, você não viu o meio que voa, não? Eu tenho essa botinha aqui agora que fica saindo na fumaça do meu pé, velho! Que OP, velho! Caraca, gente! Ó, ele tá aqui, Sanzinho do bem! Não fica batendo igual maluco, não! Eu ganhei outro escudo aqui, ó! Ele me dropou dois escudos! Caraca, é! Agora já era, velho! Agora, literalmente, já era, gente! Posso me considerar aqui, ó! Que realmente a gente conseguiu ganhar do village do mal nessa parada aqui, gente! Mas é o seguinte, ó! Se vocês gostaram desse vídeo aqui, aonde, literalmente, a gente tem um village do bem e um do mal perseguindo a gente, deixa o likezão e se inscreve aqui pra gente trazer mais vídeos como esse aqui no canal e não esquece de comentar qual que é o próximo que vocês querem que a gente faça aqui, tá bom? Porque eu, Paulito, vou finalizar o vídeo por aqui! Um forte abraço e é nóis! Falou e tchau!